oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos aí no meio do mato, no meio da caatinga novamente pessoal, pra quem tá chegando agora, que não me conhece, eu sou Aguinaldo pra quem me conhece, é sempre Aguinaldo, vamos acelerar aqui comigo acelerar não vamos andar aqui comigo ai meu Deus, acelerar acelerar dentro do mato aqui pessoal, é região de São Mateus, bate o pé história da conquista Bahia sem acelerar, só de boa, tá bom vamos só achar umas pedras aqui, preciosa pra mim virar uns ouro agora tem agora tem a pedra se algum momento eu ficar quieto no vídeo, porque eu tô no mato sempre costumo ver uns barulho, eu quero que é pra ver se eu consigo capturar as melhores coisas pra nós aqui aí pessoal rapaz do céu me masquei pra voltar tô cansado eu tenho que subir aquele morro todinho, ó rapaz, ó uma irmã não euro O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.